Estar aqui nos Estados Unidos, para mim, treinando aqui nos Estados Unidos, vivendo aqui, para mim tem sido bastante importante. Eu acho que as facilidades que a gente encontra aqui, principalmente como atleta, são bastante importantes e fazem uma grande diferença na nossa vida. A academia que eu estou treinando, a American Top Team, é um time excelente e que tem me apoiado muito em todo momento. Então, isso tem feito uma grande diferença também na minha preparação e na minha motivação para retomar esse cinturão. O Junior é um jogador específico na heavyweight division, ele tem poder, ele tem poder de knockout, e, ao mesmo tempo, ele tem muita agilidade e velocidade. Então, no seu caso, eu posso dizer que ele é diferente daquela divisão. Em qualquer momento, em qualquer round, você pode ir para a finalidade. Para submissão, para o ground and pound, para o TKO, ou para o KO, ou para a decisão de anonimia, ou para a decisão de split, mas o objetivo é ganhar esse cinturão. Quando eu soube, eu soube da notícia que ia lutar pelo cinturão, eu fiquei realmente muito feliz. Eu estava vindo de uma vitória contra o Ben Roto, que é um atleta excelente, estava vindo de ótimo momento na carreira e ia lutar até pelo cinturão se tivesse ganhado de mim, antes mesmo do Alistair Wolverine. Então, eu estava vindo de uma ótima vitória contra o Ben Roto e nada mais justo do que essa luta acontecer, sendo que os outros adversários, vamos dizer, não aceitaram lutar comigo. Eu vejo uma grande diferença na primeira vez, na primeira luta. Eu acho que, como eu disse, Junior vai mostrar mais ferramentas do que ele já mostrou antes. E eu acho que vai ter a diferença entre a primeira e a segunda. Nós temos 25 minutos, eu acredito que vai ser antes 25 minutos. E não importa qual situação vai acontecer, não importa como a luta vai acontecer, Junior vai ser preparado. Junior vai ser o campeão. Aqui nós vamos! Realmente, eu lutei com o Miocic em 2014. Foi uma luta muito dura, mas eu acabei vencendo. Na minha opinião, foi a luta mais dura da minha carreira. Eu sei que eu tive lutas duras, mas esse cara realmente foi uma luta difícil para mim. Um cara que batia muito forte. E eu via nele um pouco do que eu vejo em mim, aquela vontade de nunca desistir. Então, foi uma luta bastante importante na minha carreira. E ele mostrou que ele é um grande campeão. Depois dessa derrota que ele teve para mim, voltou, conquistou o cinturão e defendeu uma vez. Então, eu estou feliz de estar enfrentando um atleta tão duro quanto ele. E, como eu disse, agora é só felicidade, energia boa. E eu não tenho dúvida de que eu vou trazer aquele cinturão novamente para o Brasil. E provar... Aliás, provar não. Só mostrar que eu sou o número um dessa categoria. Chegada Moussanto! Chegada Moussanto!